E no interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo, participando pelas redes sociais, falou, ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor não misturar... E no interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo, participando pelas redes sociais, falou, ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor não misturar... E no interior, né? Me preocupa muito. O doutor Cuca Beludo, participando pelas redes sociais, falou, ó, tô aí, né, com a Flávia, melhor não misturar...